Terceiro dia da mudança e a bagunça ainda tá assim, porque nós tivemos que ir lá arrumar outro apartamento, né? Então não deu quase pra mexer em nada aqui. Eita, gente, tanta coisa. É muito cabra, é muita coisa. Ó, minhas plantinhas tadinhas. Ô, Tó, é isso. Agora eu grudei na cozinha ali, vou ver o que eu posso fazer. A geladeira está bamba, não sei o que aconteceu, tem que dar uma olhada no pezinho também. A máquina também, tava com um probleminha no pé e eu vou ter que colocar um calço. Tomara que funcione, se não funcionar vou ter que comprar outro pé. Outra coisa, olha, eu vou ter que mudar aqui a tomada, que aqui a tomada é 10 amperes, eu preciso de uma tomada 20 amperes. Meu filho foi lá comprar e eu vou trocar. É, gente, um monte de pequenas coisas. Aqui a cozinha, gente, não tá a coisa mais linda do mundo. Até a sapateira veio parar aqui. Aqui, olha, essa tomada tive um grande problema, porque ela não dá pra encaixar lá dentro, olha. Aí eu vou ver se eu compro aquelas no formato de cubo, pra colocar por cima e fechar esse buraco aí, que fica horrível, né? Meu pai do céu. E eu preciso que seja de 20 amperes, senão eu não consigo fazer minha máquina funcionar. Aqui, o tanquinho tá ali. Ó, torneira muito ruim, tem que trocar também. Tá bem bagunçadinho. Aí eu coloquei um armarinho aqui. Nesse armário tem de tudo. Porque não tem espaço na cozinha pra colocar as coisas. Aqui. É isso, gente. O Velbo está com dor de garganta e nós compramos... Ele comprou, né? E o Bocoprofeno e um sprayzinho pra garganta. É isso aí, ó. Pelo menos a gente conseguiu tirar o grosso da bagunça, né? Olha só em cima da geladeira. Nossa, a geladeira tá assim, ó. Parecendo geladeira de universitário. Olha só. Nem gelo tem. Ou tem? Deixa eu ver. Não, não tem gelo. É isso aí. Então, a prioridade no momento é eu colocar tudo no lugar, né? Depois a gente dá aquela ajeitadinha pra ficar tudo bonitinho. Gente, a minha pia vai fazer falta, viu? Olha só. Vocês querem ver o Velbo espelado? Vem, meu amor, tô peladão. É isso aí, gente. A janela do banheiro fica aqui, ó. Saindo pra lavanderia. E aí, é assim, né? Acabou o papel? Amor, papel! Fica mais fácil pegar o papel do área. Ai, meus plantinhos. Que dó, gente. Tá tudo murchinha. Aqui, ó. Tá, mó bagunça. Ah, não tô nem aí, tá? Eu vou arrumando conforme der. Aí, vou mostrando pra vocês. Olha, o que me surpreendeu foi essa plantinha aqui, olha. Que ela tava na sacada. Eu nem ligava muito pra ela, né? Ela tava atrás da cadeira lá, coitada. Mas cresceu. Cresceu tanto. Tá gigante. Aí, agora eu tô decidindo ainda onde eu vou colocar ela. Se eu vou ter que podar, né? Porque ela tá toda torta, tadinha. Ou se eu coloco um cabo de vassoura pra deixar ela reta. Eu não sei o que eu faço. Meu ficus, que eu amo. Só que ele tá com sede. E todo dia eu tô colocando um pouquinho pra não vazar no chão. Que tá... Ela tá sem o pratinho. É isso aí. Então, eu vou dar uma arrumadinha aqui. Hoje, nós vamos gravar um vídeo pro bom de garfo aqui em casa mesmo. E é isso aí. Vou mostrando pra vocês. Bora lá? Agora, estamos indo ali comprar uma marmitinha pra gravar vídeo pro bom de garfo, né, amor? Porque a gente tá sem conteúdo, gente. Que correria, que correria. Ai, tô cansada. Olha, depois de, eu acho que alguns anos, faltou vídeo um dia no bom de garfo, viu? Dois. É, gente. Normalmente, a gente se prepara muito, né? Mas dessa vez foi meio corrido, assim, sabe? Não deu tempo. É, e é algo que a gente se preparou bastante. Mesmo assim, faltou. Gente, olha a cara. Depois de um dia sem dormir direito, né? Ficar com essa carona inchada. Comendo também tudo errado, gente. Né, amor? Não tem como. Quanta porcaria a gente tá comendo. Mas, ó, a gente vai entrar no jeito, viu? Bom, com a mortadela. Começou a abobrinha agora. Ah, hoje eu acho que vai ter abobrinha, assim, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha só, ver o bispo ali, ver o nome do lugar, pra gente falar na gravação. É isso aí. Agora a gente tá num lugar novo aqui do bairro. E é isso aí. Vamos descobrindo as coisas, né, amor? É isso aí. A gente tá dando bastante volta aqui pra ver. Tem bastante restaurante aqui na lanchonete. E a gente vai gravar o bispo, né? Até pra ajudar no comércio, né? Talvez tentar, né? Não, a gente tem lá no Bão de Garfo. Tem no meu bairro, é. Tem aqui no bairro, eu acho. É, tem aqui no bairro. Daí a gente vai poder dar uma atualizada que tem bastante coisa por aqui, viu? Ah, mas tem muito lugar que a gente fechou também, né? Uhum. Esses lugares tem que fecham muito. Que pena. É isso aí. Mas esse eu acho que não vai fechar tão cedo não, viu? Porque tem movimento. Esse aqui, ó, tá lotado. Confira lá no Bão de Garfo. Já estamos aqui na marmitaria, né? Já fizemos o pedido. Gente, é uma coisa interessante. Que ultimamente eu tenho contato com tanto descendente japonês na minha vida. Né, amor? É. Um monte de descendente japonês. Até o pintor lá do apartamento, né? Que a gente tá entregando também é descendente japonês. Aqui é a cozinheira, né? Que é cozinheira, descendente japonês. Eu vi lá escrito katayama. Falei, uai, quem que é katayama aqui? Eles falaram, ah, é a cozinheira. Ah, é engraçado. Ó, olha o tamanho das marmitas. Obrigado. E aí, amor, tá gostando de morar em bairro? Ah, é bem mais tranquilo, né? Então, que lá na verdade onde a gente morava era bairro também. Só que era mais movimentado, né? É, é que assim... Ai, que iluminação aqui tá ruim, amor. Deixa eu ver. É, tinha o mercadão, né? Bem na frente, o shopping do lado. Era um cruzamento super movimentado. Então, é muita gente que não é da vizinhança, que passava por lá, acabava tirando um pouco aquele sentimento de barra, né? Aqui é onde a gente vai, o pessoal se cumprimenta. Isso, o pessoal passeando com o cachorrinho. Os cachorros se cheiram. Tem que ter papo no meio da rua. O pessoal é bem diferente, né? É bem outra coisa, bem outra coisa a vizinhança aqui. Mas tipo, a gente não tá nem 800 metros lá de onde a gente morava, né? Só que parece outro bairro. É bem bacana. Eu tô gostando. Só bagunça, né? Que demora pra arrumar, hein? Muita coisa. Ver o beirão tem muita coisa. Eu não sou dessas acumuladoras. Ele é. Gente, falar a verdade, eu tenho até um manequim, vocês acreditam? Tinha, né, amor? É, um manequim que deu um susto em vocês, hein, em outro vídeo. Tá lá no apartamento ainda. Depois conta do Peter, amor. Tadinho. Ai, gente, foi engraçado. É isso aí. O tempo vai passando, a gente vai comprando coisas que não precisa. Que só depois que a gente compra, que a gente descobre que não precisava daquilo, né? Aí agora a gente se livrou de algumas coisas. E tamo indo. Aprender a viver com... Temos que aprender a viver com menos, né? Ser mais minimalista. Que uma coisa que eu vi é que quanto menos coisas tem dentro da casa, mais organizada ela parece ser. Né? E nossa, muita coisa. Temos muita coisa. Aí a casa fica parecendo bagunçada. Porque não tem onde enfiar tanta tranqueira, sabe? Aí fica aquela bagunça, né? Tirou do lugar. Já bagunçou tudo. Até o cachorro tem um monte de coisa, né, amor? É. Tem até um ursão lá. Depois eu vou falar pra vocês desse urso. Cama de cachorro, bolsa de cachorro, até colocar cachorro dentro. É, ele tem um monte de brinquedo. E ele adora os brinquedinhos. Vá dentro pra se livrar dos brinquedos. É isso. Os ursinhos, namorada dele. Pronto, gente. Vamos pra casa agora. Vamos lá? Vamos comer. Olha só que bonitinho, viu? Isso aí. Bora lá. Ó, o Velby já tá sentadinho aqui. Já derramou a coquinha na camiseta. O X já tá de olho aqui. Olha lá. É isso aí. Eu tô preparando aqui pra fazer a thumb. Agora. É isso aí, ó. Pra variar, né? É isso aí, gente. É que se vocês quiserem assistir o vídeo, vai tá lá no bolo de garfo, tá? Não sei quando, mas vai. Isso aí, acompanhou. Olha aí, ó. Finalizou o dia deitada na barriga do gordo. É, e cheio de caixa ainda ali pra terminar. Ah, mas terminou bastante hoje. Eu também esvaziei uma. É, hoje eu fui lá, eles terminaram a pintura. Aí eu fui lá terminar de pagar, fazer o pagamento, ver como que tava. Ficou muito bem pintado. Custou dois mil e duzentos reais só a pintura, né? Mas ficou, ó, ó, bem pintado. Ah, amor. É trabalhoso. Deu até vontade de voltar lá pro apartamento, né? É bem trabalhosa a pintura, viu? E assim, lá é tudo, tem sanca, tem gesso. Então, é bem detalhado, assim, né? E eles pintaram perfeito. Ficou maravilhoso. Eu acho, assim, que pelo aquele trabalho todo lá. Isso, agora melhorou. Comparando com as outras coisas, assim, eu achei que tá barato, viu? Sério mesmo. Então tá bom. Né, amor? Uma persiana ali que os caras pedem pra outro lugar e eles cobraram 450. É, tem essa, né? E sobrou tinta lá também, né? Sobrou, ixi, sobrou dois terços de uma lata. Uma lata de dezoito litros. Aí a gente vai usar um pouquinho aqui, né? Que deu uma descascada ali na parede. Aí a gente pinta. Né, amor? É, tá bom. Quanto tempo, será que dura uma lata de pinta? De pinta? Quanto tempo dura uma lata de tinta, gente? Comenta aí pra gente. Porque eu não sei quanto tempo dura, mas que hoje a vida é tinta podre fedendo, olha. Fede mais que leite. Lá mesmo, nessa casa que a gente tava, tinha uma garrafa com tinta, né? Só que eu acho que era acrílica. Aí tem uma aranha andando em cima de mim, peraí. Fala, tirei. É, essas tintas quando azeda, minha nossa, viu? É complicado, mas... Então aí o apartamento lá tá bem bonitinho. Eu vou lá amanhã, vou gravar ele agora que finalizou, né? Tá bem bonito, tá caprichado. E vou mostrar pra vocês como que era o nosso apêzinho, tá bom? Então vai ter mais um videozinho aí? Vai sim. Então tá bom. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e... Até a próxima. Falou! Olha aí, ó, cafunêsinho. Ô, delícia.